Boa noite meus amores, já estamos aqui para pintar coisas bonitas Olha que flor maravilhosa aqui, olha, já fiz essa para fazer o test drive, que deu certo e agora nós vamos continuar pintando Vai ter vermelha, vai ter cor de rosa, antes eu vou mandar um beijo para vocês Aqui está a tela para eu olhar aqui e falar com vocês Bota lá em cima, para eu falar com o pessoal Ele botou, foi eu Beijo para todo mundo que está esperando É o chat que eu quero ver Rosana Aparecida Moraes, boa noite Eliane Rosa, Caxias, boa noite Val, gosto muito das suas pinturas Eu estou olhando para cima para ler José, põe a janelinha pequenininha Põe na janelinha pequenininha e põe o chat para eu ler Agora está lá em cima, no topo Eliane Rosa, Caxias, boa noite Val, eu gosto muito das suas pinturas Obrigada, querida Tirde, já cheguei muito cedo É muito cedo? Nada, minha amiga Que bom que você já está aqui Um beijo Ivani Ramos, boa noite Eu acho linda as suas pinturas Obrigada A Lúcia Michelucci Boa noite, minha linda Eu já estou aqui Obrigada, Lúcia Beijo Sandra Santos Boa noite, família da arte Boa noite Nazaré Borges Boa noite Estou esperando esta linda pintura E agora tem que descer Porque eu não tenho acesso Tá Vai descendo Aí Rosana Aparecida Boa noite Boa noite, Rosana Nazaré Borges Pinturas são maravilhosas Obrigada, Nazaré Chile Diz que já deu joinha Muito obrigada, Chile Pessoal, deixa aí um like pra mim Deixa joinha Sara Carvalho Boa noite, Val, querida Boa noite, Sara Lia Santana Que linda Maria José Moraes Boa noite Estou aguardando Oi, Val Oi, Zé Oi, pessoal do grupo Oi, pessoal da live Oi, Sil Maria Vilela Beijos, Val Boa noite Vai descendo Oi, povo Também estou aqui Maria José Moraes Oi, Maria José Cheiro pra você Solange Almeida Oi, meninas Lia Santana Beijo, Val Beijo, Zé Olívia Duarte Oi, Olívia Maria Quitéria Boa noite, Val Gilda Soares Boa noite Luísa Carvalho Boa noite Lela Lela Mosse Mandou Flozinhas Maria Boa noite Minha querida Já estou aqui Pra você E Zé Obrigada Sandra Santo A flor é encantadora, né É isso mesmo Tereza Boa noite Maria José Boa noite, Val Você é uma artista Também Parabéns Te assisto aqui De Ribeirão Preto São Paulo Beijo pra você Ribeirão Preto Luísa Carvalho Linda Gébra Parabéns Suas pinturas São lindas Sandra Santo Também Dei meu like Maria Quitéria Já deixei o joinha Boa noite, Val Deu o que, Zé? Não estou vendo Pode descer mais um pouquinho Já tem não Boa noite, Val Boa noite, querida Boa noite, Ilma Clica de novo Boa noite, Ilma Rodrigues Maria José Gomes Lima Sua alegria contagiante Gratidão Por sua generosidade De ensinar Maria José Guimarães Jali Maria Quitéria Boa noite, Zé Boa noite Sara Carvalho Boa noite, professor João Paulo Boa noite E eu já falei João Paulo Suá Então, agora eu vou parar O Zé vai continuar E nós vamos pintar, né gente? Senão nós vamos ficar aqui a noite inteira só falando E nós vamos pintar Olha Compartilhar a live aí Compartilhem aí a live Curte Se inscreva no canal da Val Isso Olha, eu pintei essa gérbera vermelha que é o tapetinho Um botão E agora eu vou fazer com vocês Pra vocês acompanharem passo a passo Tá? Vou tirar o tapetinho pra ali Agora nós vamos pintar a passadeira grande Olha o desenho aqui Que maravilha, ó Aqui tem só um pedacinho aparecendo Só a pontinha Essa tá viradinha pra cá Todas elas com bastante volume Olha Tá dando pra ver o desenho? Aqui tem uma virada E um botão Nós vamos começar a pintar Por esse Por esse botão Vamos lá Aliás, vamos Deixa eu ver Vamos começar por aqui mesmo Por esse lado Se demorar muito A gente termina no outro dia Vou pintar essa aqui agora Com vocês Se eu virar assim Vai ficar bem legal Pra vocês olharem direitinho Ela Vou fazer essa aqui vermelha também Usei vinho Púrpura Vermelho Tomate Cadê? Vermelho Tomate Vermelho Vivo E laranja Esse laranja aqui E no miolinho Eu usei Vinho Preto E amarelo Limão Amarelo Limão Amarelo Cádio Mas na hora que eu for pintar o miolo Eu falo pra vocês Essas cores, tá? Vamos começar De vinho Cadê meu clareador? Pronto De quem? Ah, tá Pra compartilhar Nossa, hoje vi tanta live Eu acho que Hoje vai dar pouca gente Mas Também vou compartilhar aqui rapidinho Achei que a hora que nós não dá pra eu ouvir Vamos fazer primeiro essa aqui Eu nem vou usar muito clareador Porque essa passadeira Ela é muito Ela é fininha Ela é gostosa demais de pintar, gente Daí uma coisa que dá certo Pra caminho de mesa São essas passadeiras agora Muito boa Porque aí o pessoal fica com dó De fazer e Colocar No chão Então essas aqui São maravilhosas pra mesa Elas são mais delicadas As da estilo Olha Vou sombriando Todas as pontinhas Que estão por trás Pode observar Ela tem mais camada de pétala Não é só uma Então Essas que estão aqui atrás Que aparece só a pontinha Eu capricho no vinho Deixo só um pouquinho fora Sem tinta Eu nem passei clareador É tão pequenininho Aqui por trás dessa pétala Também tem um pedaço dessa aqui Aparecendo Ó Então nós vamos fazendo Tudo que tá atrás Primeiro E aí a gente já vai deixando Sombra Então nisso A gente trabalha com o vinho Que é o tom mais escuro E é ele que a gente usa De sombra Pra vermelho Tá Sombra de vermelho É sempre vinho E às vezes a gente acrescenta Um pouco de berinjela De preto Terra queimada É assim Olha aqui também É uma pétala fininha Que aparece metadinha dela também Não aparece inteira Tá Agora O que vem depois do vinho Que elas vão ter que ficar Um pouquinho mais escura É o púrpura Então vamos de púrpura Completar Essas pétalas Que tão aqui atrás Oi Flávio Um beijo pra ti Meu amigo Que bom ter você aqui Olha Aí eu venho completando Essas pétalas Com o púrpura Porque elas vão permanecer Mais escuras Depois eu vejo A necessidade De luz dela Quando a flor estiver cheia E aí eu vejo Onde eu vou colocar Umas pinceladinhas Com o vermelho Mais Claro Tá Ó Fiz isso aqui É O Flávio É o nosso Chefe de departamento De cultura Aqui da nossa cidade Da cidade De Joaquim Távora Ó Olha Chega um pouco atrasado Pra nós É É Olha Eu venho aqui Rente ao miolo Da flor Coloco a tonalidade Mais escura Que é o vinho E venho com o pincel De ladinho Arrastando Pra cima Assim Deixando Principalmente Quem tá começando Deixando sempre Essa divisãozinha De uma pra outra Pra gente não se perder Depois Ó Essa flor Ela é Ela é da mesma família Do girassol E da margarida Só que ela é Em cores Vibrantes Ela é muito bonita Então até o formato dela É bem parecido E Ela tem Várias cores Gente É uma diversidade De cor É muita coisa Eu fiquei besta De tantas cores Que eu vi Tem ela vermelha Com isso aqui Amarela Que nem o amor perfeito O amor perfeito Também Nossa É muita coisa Tem ele até De duas cores Cadê o chat Zé? Ah O chat Põe o chat Pra mim Dá uma olhadinha Também Só eu Ai Margarete Moura De Moraes Precisa entrar Em contato Para comprar Os riscos Sou de São Paulo O nosso celular Tá bem aqui No cantinho Do vídeo Tá No cantinho Direito do vídeo O primeiro É o número Do Zé O segundo O meu Qual o valor Do seu Sandra Ô Sandra Depois Que eu terminar A live A gente fala Sobre os preços Deixa aí Ou entra No grupo Tá Aí a gente Fala direitinho Sobre as vendas De desenho De pinturas Eu acho Que você tem Meu Meu WhatsApp Se não tiver Já adiciona aí E depois da live A gente conversa Olha Agora eu venho Com o Púrpura Vamos de Púrpura Cobrindo bem As fibras Eu coloquei Um pouco De clareador No No pote De tinta Então não Tô precisando Nem tanto Usar clareador Aqui Porque já tem Um pouco Na tinta Oi Lua Amorim Boa noite Não pode ir falando E aqui Eu já expliquei Eu tô vindo Já com o Púrpura Completando As pétalas Olha Não é São as passadeiras De tiar Elas estão desfiadinhas A gente compra Os joguinhos Tá Pode adicionar Eu aí No WhatsApp De vocês Que depois Eu passo Tudo pra vocês A gente fala Sobre preço Tudo É que a gente Não pode estar Falando muito Nas lives Ao vivo Sobre preço Sobre venda Não 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 É Você está ficando profissional Nas filmagens Tá vendo Gente Tá Poluindo Olha Agora eu venho Com o vermelho Tomate Irene Gomes Um abraço Pra você Também Irene Você sumiu Onde Estavas Ó Gente Eu tô colocando Agora o vermelho Tomate Oba Beijo pro pessoal De Arari Terra da melancia Olha Aí a gente Vem completando Vocês viram Que eu deixei Espacinho Aqui Ó Os espacinhos Ó Passaram E Caras Faço Tudo Vão lá Falar comigo No whatsapp Que a gente Fala Sobre preço De desenho Não Essa aqui É daqui Do Paraná Mesmo Boa noite Maria Lúcia Deixa like Pra mim Gente Esse desenho Aqui Gente Ficou a coisa Mais linda Foi o Zé Que fez pra mim Eu fui mostrando As flores E a gente Foi criando Hoje à tarde Com todo carinho Mas olha Uma flor Dessa aqui Num tapetinho Já fica bonito Uma flor Dessa aqui Num jogo De banheiro Um em cada peça Já fica bonito Então A Irene A Irene Gomes Estou aqui Perdi Algum Dora É Boa noite Dora Ela também É de Londrina Adora Olha Olha Essa aqui Atrás Que eu não coloquei Ainda Vim Já vou Colocar Pra vocês Verem Que essas Que estão Atrás Aparece A pontinha Elas são Mais escuras Porque elas Pegam As sombras Dessa Aqui E dessa Então Elas Ficam Um pouquinho Mais escuras Aí Então São essas Três cores Pra encher As pétalas Ó É o vermelho Tomate Com O púrpura E o vinho Oi Assim Mas aí Eu fico Debaixo Da webcam Não Mas na hora Que a gente Tava arrumando O lugarzinho Que eu achei Melhor Foi assim Olha Aqui atrás Pontinhas Aparecendo Pontinhas Escura Depois Elas Pegam Uma pinceladinha De tinta Mais clara Teme Anderson Fala Fala Oi Pra mim Amor Oi Meu amor Teme Anderson Beijo Pra você Pra todos Que estão Aí Vai ficar Já estou Imaginando Obrigada Obrigada Obrigado Obrigado Vou sim É Eu acho Que a gente Vai na próxima Final de semana Né Zé É Mesmo Vamos buscar Amônia Fica Fica lindo Estou aqui Gente Obrigada Adriana Obrigada Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tereza É o meu Ou do Zé Nos avisem O certo era você botar um fone de ouvido Zé Olha gente Sempre cuidando Pra fazer as sombras Tá E definindo as pétalas Isso aqui é a definição Olha Tem lugar que é necessário Vocês vão observar Quando tiver enchendo Vão observar Que tem lugar Que precisa ficar bem escuro E lugar que não precisa Dessa intensidade de escuro Eu vou ver lá O áudio Tá No celular Olha Aqui por exemplo Eu já estou colocando O vermelho Tomate Pra ir dividindo As pétalas Definindo Aqui é vinho Vai sombreando E enchendo com Com o púrpura Aí onde precisar Você já coloca Por exemplo Aqui Eu já coloco um pouco Do vermelho Tomate Aqui nas bordas Das pétalas Tá Termino de encher Com o púrpura Ó Vou deixando Espacinho Pra Pra colocar O vermelho Tomate Tá não Zé Hum Mais um 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 Olha Vocês viram Que eu coloquei O vermelho Tomate Já definindo As pétalas O áudio É porque Eu estou colocando Baixinho Tá pipocando Toca O áudio Do Zé Tá pipocando Olha lá O áudio Do Zé Tá pipocando Ah Não é que pipocando O importante É o áudio Da Val Zé Cadê o café Da Val Pronto O áudio Do Zé Tá falhando É porque Eu estou Atrás Janete O número Do celular Tá na tela Tá aparecendo Aí na tela Bem no cantinho Do vídeo Embaixo Do lado direito O Zé Deixou só de um ladinho Não deixou andando Para ficar paradinho Mesmo Para o pessoal Ver Então fica desviando A tensão É Não esquece De colocar O número Do celular Do Zé O do Zé Também tá Tá aí Tá os dois Celular De Zé Arantes Celular De Val Da Val Que o Zé botou É assim Eu vou aumentar Um pouquinho Ó Vê se Val Tá Tá bom Tá bom Tá bom Até pra Val Daqui a pouco Ó Aqui Debaixo Dessa Aí a gente Vai colocando As sombras Boa noite Vanilde Olha aí Gente Pode ver Que já tá Umas por baixo Tá por cima Eu trabalhando Com o vinho Com o púrpura E o vermelho Tomate Tá Que é aquela lá Que eu fiz Ó Agora Eu como Aqui atrás Tá vinho Eu venho Com o púrpura Terminando De encher A pétala E aí Eu deixo E aí eu deixo Uns espacinhos Pra concluir Com o vermelho Tomate Ó Tô fazendo Ela bem grande Porque Assim Bem grande Fica mais fácil De vocês Entenderem E aprender Melhor Aí a partir Daqui Vocês fazem Ela menorzinha Se quiser fazer Em toalha De banho A ideia É a gente mudar Um pouquinho De modelos De flor Eu tava procurando Ela lá Na internet Pintada Quase não via É bem pouco Mas agora Não precisa Mais Em cima Tá É Tá aparecendo Direitinho Agora Tá aparecendo Colocando Lá em cima Panil Diz que já Viu Lá Aqui Terminado De encher Aqui Onde tem Falhinha Essa cor Aqui Mostra Logo Onde tem Falha Pode Aqui Eu rio aqui A menina Tem café Não vira Pode ser? Pode ser? Pode ser? Tá dando pra ver agora o número do WhatsApp, gente? Tá aparecendo aí na telinha? Agora você colocou na parte de cima do lado direito. É que acho que no celular fica pequenininho mesmo. Tudo fica pequenininho. Até eu devo estar pequenininha aí. Né, Carlinha? Que é? Tá? Uhum. Fica tudo pequenininho. Agora vem pra cá, pra baixo. Ela tem uns detalhes bem interessantes, gente. Olha aqui, pétalazinha aqui atrás. Eu tô colocando o vinho. Vou botar aqui o A aqui. Ó. Ela tem duas camadas aqui. Cafézinho. Já mostrei aqui a xícara, tá dando... Olha aí, Shirley, Curitiba. Eu amo Curitiba. E o povo de Curitiba também. Olha aqui por trás. Eu venho com o vinho também. É nossa, gente. É nossa. A noite é nossa. Obrigada, Duvalina. Boa noite, Jacira. Reginaldo da Rocha, Maricão e Zé. Boa noite, povo. Povo de Pai. Que é o nosso combustível, né, Léo? É. Foi o nosso combustível. Com certeza. Olha, gente. Esse desenho aqui, o Zé também vai pintar essa flor. Lá no canal. Olho sobre tela. Sábado, agora, ele vai pintar uma encomenda. Uma pessoa muito querida. Chamou nós lá no WhatsApp. Encomendou a pintura da cachorrinha dela. Coisa mais fofa. Eu só esqueci o nome da raça da cachorrinha dela. Se tiver aí, fala aí pra nós, amiga. Mas cada foto linda com lacinho vai ser uma live bem legal, bem divertida. Todo mundo vai lembrar de historinha com cachorrinho. Isso vai ser sábado, tá? Pariu, Zé Zanetti? Voltei o vídeo para ver o começo. Esse cheio de dois, né, Léo? Mas no começo, que tava só o risco. E o papai. Tchau, né? Uhum. Boa noite, povo. É, gente. Boa noite. Olá, vã. Não fazia. Olha só. Obrigado. Amém. Naí Janegitz Santana. Vamos, vamos ver. Obrigada. Deixa eu ver, deixa eu ver. Agora, vocês observem que aqui, atrás do miolinho, eu coloquei uma tonalidade escura. Já aqui, eu não vou colocar o escuro no pezinho. Vou colocar um pouco claro, tá? Então, essa parte aqui eu faço depois. Assim, vamos colocar o vermelho, porque aqui é uma parte que tem volume. Ó. E essas pétalas aqui, elas não ficam retinhas. Elas têm curvinha. Porque, pois, a flor tá assim, a gente, é como se a gente estivesse por trás da flor. E essas pétalas aqui, elas estão curvadas. Então, essas coisas a gente tem que observar quando vai pintar. Não é que seja uma pintura realista, mas que a gente tenta imitar um pouquinho a natureza, na medida do possível. Um beijo pra sua nora! Um beijo pra sua nora! Que legal! Um beijo, Letícia! Deixa eu ver o que mais. Beijos pro Rio Grande do Norte! Uau, minha voz! Deus abençoe! Deus abençoe! Pra você também, querida! Cadê meu beijo? Beijos, Elane! Elayne! Tá aqui, ó. Zé, está ruim essa voz. Creme lá embaixo. É porque ele está falando baixinho, querendo pra não atrapalhar a bala. O microfone está onde? Fica de pé. Ah, mas não pode. Se você quiser ficar aqui, pra olhar aqui. Olha, agora eu vou já... Está longe do microfone, gente. Eu já vou colocar o vermelho aqui. Essas pétalas aqui, as pontinhas, elas não vão ficar muito claras. Olha, vai colocando uma por cima da outra. Onde está uma... Aquela que está embaixo, fica um pouquinho mais escuro. E a que está em cima, aqui onde está o contorninho, fica um pouquinho mais claro. Pra fazer aquela definição de sobreposição. Sandra Santos. Val, se você for pintar em cor rosa ou amarelo, o que são vocês aí? Eu vou pintar uma cor de rosa! Espera aí pra ver! Você vai ver que vai ficar linda a cor de rosa. Eu estou fazendo a vermelha, depois nós vamos fazer uma cor de rosa. E uma... Qual é a cor que ela disse? Eu quero fazer... Tá, eu acho que eu vou fazer uma amarela. Eu estava pensando no laranja. Tá, atenção. Tá aí. Ok. Eu também. Eu também. Tá mesmo. Tá mesmo. Tá. 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 Eu acho que tem celular que abafa mais a voz do grave. Eu acho isso. Pode ver, gente, que ela já está com volume. É como se as pétalas uma por cima da outra tivesse movimento. Aqui também fica o escuro. O escuro não, claro. Quer dizer. Eu queria saber como se passa a ler, pois só consigo deixar no tamanho da folha que eu fiz. Eu queria pintar uma coisa de cama. Então, como se passa a ler, tem um recurso lá no... É... Fotoscape, né, Zé? Fotoscape. E você clica lá, tem como você imprimir em quatro, cinco, seis folhas, o desenho. Dá pra imprimir direitinho. Bom, você não está usando o clareador hoje. Eu coloquei um pouco nas tintas. Porque as pétalas são pequenininhas. Aí vai fazendo uma por uma do valim. Aí eu estou fazendo assim. Ó. A Ilana disse que é pra nós morar lá. Acho que é a Nájela agora. Não sei. A gente falou mais pouco. Acho que é Rio Grande do Norte, né? Não é Londrina, Ilana? Não, é a Londrina, é a Dorca e a Irene. Porque é pra ensinar ela a pintar a língua assim. Ô. Mas eu estou ensinando aqui no YouTube. Você vai de YouTube mesmo. Isso. Olha, acentuando um pouco mais as sombras. Isso aqui. É... É... É um nome tão bonito, né? É... 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 É verdade. Faça cor laranja. Vou fazer cor laranja. Zéio, vai nem pra cá, por favor. Deixa passar a pandemia que nós passei. Zéio, não. Tá duro sair com o Zéio. Não quer viajar mais. Pra lugar nenhum. Ele quer ir hoje e já quer voltar amanhã. O sogro é que tá assim, no pé e no outro pra sair, gente. Depois que minha sogra faleceu, ele fica de olho. Quando a gente vai sair pra algum lugarzinho, ele quer ir com nós. Quando ele percebe que a gente vai sair, ele já bota o chapéuzinho na cabeça e fica por ali. De butuca, como diz os maranhenses, nós maranhenses, já fica de butuca. Tá igual criança. Ele tá igual uma criança. Vânia, lindo. Todos os seus trabalhos. Câmara, Deus te adeus. Obrigada. Tô sentindo falta do Marcos. Olha, gente. Vou botando um risquinho aqui assim, no meio desse, ó. Maria José, tá ficando. Obrigada. Agora que vai ficar bonito, quer ver? O toque do laranja é que vai dar o charme. Adoro a cascada ali. Olha, gente. Tô colocando aqui o laranja, tá? Acentuando mais aqui. Olhem. Agora vai chegar tudo enquanto é risco, gente. Acabou a greve do correio. Jura que você tá aí, meu amor. Um beijo, Dona Filomena. É, mas aqui... Ah, é a Filomena, né? Lá de São Luís. Olha, gente. Aqui eu já tô usando vermelho vivo. As cores que eu tô usando, repetindo. Vinho, vermelho tomate, púrpura, vermelho vivo e laranja. Já. Ah, editei de novo. Carro depois, mim. Mas se... Ficarei boa e voltarei... É... Deixou sequela em algumas pessoas, mas... Vai acabar. Vai ficar bem. Obrigada, Selma. Olha, gente. Meu celular tá aí no vídeo, bem em cima. Depois vocês podem me chamar lá no WhatsApp pra gente conversar sobre desenhos, tá? Eu vou tirar foto da passadeira do jogo e postar no Facebook. Vou colocar o desenho do pequeno, porque do grande é impossível. O pequeno eu tiro a foto e aí vocês podem imprimir aí, ampliar e pintar. Às vezes eu não coloco no mesmo dia, porque é muita gente pra eu responder. Aí depois é que eu tenho um tempinho aí eu tiro o desenho. A gente desenhou aqui em cima mesmo da passadeira. Tá? Casquinha de tinta. Essa aqui que tá por baixo dessa eu não preciso me preocupar, tá? Aqui eu tô botando vermelho vivo. Tá? Agora eu venho com mais laranja. Em alguns lugares. E olha que o chat tá ficando. Parado. Não, o pessoal fica assistindo e fica quieto. Olha, gente. Nessas aqui da frente eu dou umas pinceladas aqui no meio com o laranja, ó. Pincelzinho de lado, tá? Pinceladinha de laranja aqui, curvadinha, acompanhando o movimento da pétala. Também. Pincel de lado. A flor grande, ela é ótima pra pintar. A pequena a gente já fica procurando lugar, mas... E tem que trabalhar com pincel pequenininho, né? Mas aqui a grande é outra história. Essa flor eu gosto. Acho que é mais negócio. Ah, é? Laranja aqui. Laranja aqui. Laranja aqui. Agora vamos fazer o miolo dela. Que aí já ela fica semi-pronta. Porque depois ela vai precisar de mais luz também. Então, o miolo é feito com o próprio vinho. Olha, coloco o vinho aqui. E... Obrigada. Ah, você disse que colocou o clareador na tinta? Coloquei um pouco. Porque assim, ó. São pétalas pequenininhas. Quando é um desenho maior, dá mais trabalho aqui não. E essa cor aqui, ela fica fosca se a gente botar muito clareador. Então, eu coloquei um pouco na tinta já pra diluir um pouco. Porque a tinta, elas vêm bem grossinha, né? Já coloquei um pouco. E aí, deu tudo certo. E aí, de leite, soustas. Queria ser uma borboleta pra assistir aqui pertinho. Ah! Daí o Pitoco ia pegar. Aí tem dois gatos. Ia pra você pegar, mas não entraram. Ai! Chegando a tinta preta. Vou precisar aqui. Uau! Estava assistindo pelo celular. Coloquei na TV. Que diferença! Olha, bem aqui tem uma meia lua. Eu coloquei um pouco de preto. É a lei. Ah! Na televisão é legal mesmo. Olha, aí aqui em volta. Nessas entradinhas, ó. Vem com o preto. E vai puxando pra cima. Já pode escrever? Ah! A gebra. Tão lindo. O Marcos já chegou. Marcos. Boa noite, meus amigos. Estou com vontade para... O que será? Ó, Marcos. Fala comigo no WhatsApp. Me pergunta o que você pinta lá que eu te falo. É desenho. Ó, o girassal fica lindo. É quebrado a cabeça. Uhum. Ó, nós também. Agora mesmo eu falei. É, agora nós mesmo nós já tava sentindo falta. Ó, aqui embaixo... Sente falta, né? Sente falta. Aqui embaixo eu tô botando um pouquinho de preto pra acentuar mais a sombra dessas pétalas aqui. Aqui ela tem bastante sombra desse lado. Mas não é obrigado vocês colocarem aí. Não sabe mais o que fazer lá, cara? Não. O Valente disse que tá faltando joinha pra Val. Vamos lá ver. Deixa joinha pra mim. Fica de olho, viu, do Valina. Fica de olho, viu, do Valina. Tá, já tô espalhando um pouquinho mais a sombra. O preto ele é forte. E aqui tem que ficar bem mais escuro mesmo. Tá bom. Tá bom. Quero vermelho vivo. Bora. Pode pintar de mostarda. Pode pintar de mostarda. Essa aqui? Pode. Vai ficar linda. Boa noite, querida. Beijos pra você também. Obrigada. Ó, e aí aos pouquinhos a gente vai dando forma. Pinceladinhas de ladinho pra ir dando mais forma ainda. Bom, ela eu vou ter que parar por aqui de pétala por enquanto. Porque já tá bem carregadinho de tinta. Esperar um pouco pra poder... Da mesma cor o miolinho aqui. Tá. Aí aqui põe vermelho. Um pouco de laranja. As cores que a gente usa na pétala, a gente usa... Nas pétalas, a gente usa aqui no miolo. Só coloca o preto pra fazer sombra. Bom. Obrigada, querida. Manda mesmo. Tá devendo foto das pinturas pra eu ver. Já recebeu os tucanos? Será que já chegou? Tá. Ó, tô enchendo o miolo com as cores que eu usei nas pétalas. Aqui em cima, o laranja, ó. Vocês viram que eu deixei o fundinho aqui, né? Acho que... Agora eu vou fazer o miolinho. Obrigada, querida. Que bom. Que bom. É. Que gana, né? Às vezes a gente assiste num lugar, tá de um jeito e de outro. É, às vezes o celular tá configurado, vai ficar com pouca luz. E agora o miolinho. Nós trabalhamos com o amarelo cádimo. Onde foi que eu botei meu amarelo cádimo? Marcos. Tanto. Tanto. Exato. Olha, Marcos. Amarelo cádimo. Boa noite. Esse é um pincelzinho chanfrado. Ele é o número 10. Aí você pega a tinta assim, ó. E vem fazendo assim. Dando as batidinhas. Meu Deus do céu. Você quer me matar? Gente, essa flor é maravilhosa. Faz tempo que eu tava querendo pintar ela com vocês. Linda demais. O que é que você tem morango? Só vê o morango do marco, gente. Eu tô aqui presa. Ana Beatriz. Pois vai, o Izeque. Que bom que deu pra eu pegar ainda um pouco dessa aula maravilhosa. Tampouco fica normal. Tá ficando bonito sim, Marcos. E a Val não gosta de pintar morango, não. Ai, gente. O morango eu... Eu tenho pavor. É que eu quero que ele fique tão real e eu não... Aqueles buraquinhos dele com aquele monte de semente. Olha, gente. Pincelzinho chanfrado. Aí eu vou fazendo assim, ó. Aí pra cá vai dando mais leve batida. Porque aqui ele tem que ficar mais escuro, ó. Também tem um pincelzinho milagroso, ó. É porque eu que... Eu não tenho. É. Boa noite, cantão. Eu tô assim. Eu acho que é mais... Pra cá é batidinhas assim. Porque aqui, ó. Tem que ficar umas pontinhas sobrando. Essa flor lembra muito a minha infância. Não era bem gérbara. Era uma parecida. Eu não sei. É bem comum, Zé. Eu não lembro o nome. Aqui a gente conhecia por capitão. É. É esse capitão mesmo. É, daqui a pouco dá mais um. Olha. E aí vem o amarelo-limão. Já quero deixar essa aqui pronta. Umas batidinhas com amarelo-limão aqui no meio, ó. Vai fazer a tua live com... Não sei ainda. É só de colocar uma live com... Aí aqui desse lado, vocês vão conseguir fazer acompanhando aí com o vídeo, gente, ó. Batidinhas aqui também. Ó. Tá na parecida. Tá lindo, Marcos. Tá lindo, Paulo. Obrigado, meu Deus. A Marcos Rodrigues, que é fantástica. Obrigada, gente. A Durvalina colocou muito o olho. Lá, os corações estão pequenos. Tudo mais. Agora eu vou arranjar lugar pra botar a tinta. Vai propagando todos os seus patrocinadores. Os membros. Os membros. Vou fazer. Então, gente. Eu não tô fazendo mais o curso online. Eu preferi... Optei... Ó, esqueci de tomar meu café. E optei, pô. Ficar só com os membros VIP. Ir lá colocar todas as aulas. Aos poucos eu tô colocando. Lá já tem aula da melancia, tem do milho, tá? Aulas exclusivas. Lindas aulas. Eu tô fazendo mais, preparando mais coisas. Eu tô sempre procurando coisas diferentes. Ficou muito bonita aí a vermelha. E tô sempre pensando em coisas diferentes pra colocar lá. E tô me livrando de algumas coisas assim pra sobrar mais tempo pra eu fazer mais coisas. Portanto, é mais do que um curso online. Se inscrevam lá. Sejam membro VIP. Tá? Que vai ter aula lá. Bem legal. E a gente também vai colocar uns vídeos, assim, engraçado que a gente... O que acontece no nosso cotidiano. Já tem uns pra colocar lá. Agora nós vamos pintar essa aqui cor de rosa. Mas isso que é dália, o nome da flor. Dália mesmo? Não. Dália é aquela lá. Cadê? Que ela tá na caixinha. Mas tem lugar que a gente chama isso aqui de dália. Mas ela é a gérdela. Cadê? Não, aquela lá é... É onde? É aquela que você pintou e vendeu. Pintou? Você pintou, Zé. Essa aqui vai ser cor de rosa, tá? Essa daqui vai ser laranja. E aqui tem uma também que vai ser... Eu acho que vai ser... Vou pensar. Essa aqui vai ser cor de rosa. Vamos lá. Deixa eu botar aqui que é pro pessoal ver cada detalhezinho. Tá aparecendo aí, né, Zé? Tá. Então vamos lá. Aqui também, gente, a sombra é vinho. Só que eu vou usar o vinho... Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar vinho, carminho e o rosa escuro. Todos da Gato Preto. Não sou garota propaganda da Gato Preto, mas... É muito boa a tinta Gato Preto. A Acrilex também é maravilhosa. Que bom! E aqui é desenho grande. São peças grandes. Ó, botei clareador dentro. Aqui não tá aparecendo nada. Zé, aqui não tá aparecendo nada. Tô enralecendo um pouquinho, gente. Colocando o clareador. Ó, conheço por capitão. Tem de todas as cores. Eu também conheço por capitão. Essa aqui é uma planta mais de vaso. O capitão, ele nasce em qualquer lugar. Tem que ter as cores ali pra o capitão, hein? Aquelas cores vibranho. Olha, é um pouquinho diferente o vinho da Gato Preto pro da Acrilex. Olha, é como eu falei. Primeiras pontinhas. Deixa eu pegar um pincel mais durinho. Então, com essas lives nossas e mais o membro VIP, tá bom demais. E mais as dicas que a gente dá, as ideias, que a gente sugere pra vocês. Nossa! Além da Cidão, portanto, por que esse clareador seu é mole? Eu boto bastante água. Pra ele ficar mais ralinho. E render mais. O Marcos tá perguntando se o clareador não desbota assim. Desbota. Por isso que eu tô botando na própria tinta, pra não colocar aqui dentro também. Tem coisas que é muito grande e a gente precisa colocar, né, gente? Agora eu vou fazer uma pergunta, por que você tá com isso? Porque eu não tô enxergando o risco. E eu boto assim, enxergo. Mas o pessoal tá enxergando também. Não tá? Não tá? Cê. Tá, ó. Tô vendo. Ali. É o clareador em color. A Sônia, pra nós, perguntando se pode pintar a margarida. Tô esperando o correio. Saia de greve, mas acho que saiu, né? Pode pintar a margarida. Acho que ia até girassol. Mas olha, ele tem muita camada. Ele tem mais camada. Vou ver que cor de passadeira que eu vou pintar a margarida. Tá aqui com vocês. Preciso botar a mão na frente pra enxergar aqui, gente. Pode ser a mão, então. Eu não tô enxergando o risco. Não tem controle aqui, nada. Ô, Zé, esse refletor é comum. O chique que tem controle, eu não comprei. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Olha, gente. Eu tô colocando sombra de vinho. Tá, agora vamos... Não é púrpura, Val. É... Carmin. Esse aqui é o vermelho Carmin. O que? Essa aqui? Essa que eu tô fazendo, Marcos, vai ser cor de rosa. Só que um rosa bem forte. E aquela lá eu vou fazer laranja. Olha, a sombra da cor de rosa é Carmin. Carmin. E vinho. E aí depois eu venho com cor de rosa escuro. Pra dar uma clareada. Essas que tão aqui atrás, elas ficam mesmo mais escuras. Você é uma gônica, você tá me perguntando. Você quer saber se essa água que você coloca aí é água de... Pode ser água de... Ah, eu boto, sabe? Eu acabei de encher esse vidro com água e clareador. Olha a nossa água aqui. A nossa água aqui, ela é de poço e ela é quase mineral, né? Então, é mais assim. Quando você for colocar, vocês forem colocar água no clareador, nas tintas, que pode colocar nas tintas, tem que usar. Usar, assim, até uma semana. Porque se ficar muito tempo, ela estraga. Eu conheço essa fruta aqui como moça velha. Ela é linda. Ela tem muitas cores mesmo. Muitas cores. É que nem o amor perfeito. Essa é a Suzana lá, né? Lá de... De Itacoarituba. Boa noite, Ivão. Boa noite, Suzana. Chegou! A Esda tá aí? Nossa, a Esda tá pintando passadeira também, que tá uma maravilha. Tô gostando de ver. É passadeira, é jogo de banheiro. Bota na TV, não ouço. Passo para o celular. Isso. Não. Tô. Ué, era só a sombra aqui, que eu não tava conseguindo ver o desenho, porque a luz tá ali. Eu acho que essa luz tem que ficar aqui. Depois a gente arruma, né? Tá difícil, né? Mas aumenta o volume aí, que o nosso tá... Tem uns que tá até estourando aqui. É, tá saindo aqui. Normal, alguma coisa aí que tá errada. Para relaxar a mão na frente, que é aqui mesmo. É. Oi, Tivei. Que lindo. Parabéns. Obrigado! Todos que estão atrás, a gente escurece com o vinho. Não se esqueçam disso. É pra ficar uma por baixo da outra. Pra dar volume. Pra fazer sombra. É muito difícil estragar comigo, porque eu pinto todo dia e muita coisa. Isso é o que eu tô falando. Eu boto água e uso logo. Mas a tinta de tecido, gente, ela não anda estragando assim fácil, não. Ela... E ainda que estrague, fique com cheirinho ruim, dá pra usar. Pode usar tranquilo. Se existe uma tinta que tem uma fixação terrível, é a tinta pra tecido. Eu sujo ali com a tinta óleo, com acrílico, com outros tipos de tinta, passa um querosene, passa um álcool, alguma coisa, tira. Mas aqui, meu povo, tinta de tecido é complicado. Só se lavar na hora mesmo. Chegou atrasado. Vou mandar bilhete pros pais. Qual a sombra que você usa para fazer? O violeta puro, preto. Porque você comprando só o violeta, já dá pra fazer tudo. Aí você dilui em três tons, em dois tons. Primeiro, você deixa ele violeta puro. Deixa ele... Mistura com um pouco de branco, faz um violeta, tipo violeta cobalto. E aí, mais branco pra fazer o lilás. Se for pintar pouca coisa, se não for peças grandes, assim, ó. Pode comprar as três tonalidades, potinho pequenininho. E tem. E aí... Pro Marcos contar, pintar... Olha, aqui eu tô colocando... O carminho... A lote da net é... Sem dúvida. Até vicia. Não pode sobrar um pouquinho de dinheiro, que a gente já tá lá no Mercado Livre procurando o que comprar com aquele dinheirinho. O Marcos respondeu? Se chegou os desenhos dele... O que? O carrinho. O carrinho de pedreiro? O carrinho de pedreiro? É... O carrinho... Ele tava de mão. Não, 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 é. É que... Eu sei. O que que seria... Ah, eu não sei, mano. Eu nunca tenho um vídeo, que eu derrubo aqui. Ó, gente, aqui eu tô colocando o vinho, tá? Aqui eu coloquei o carminho Nessas pétalas aqui que estão por trás, bastante vinho Que é pra elas ficarem bem sombreadas Elas estão atrás, então elas têm que ficar mais escurinhas Aí depois, ó, em algumas eu dou uma clareadinha assim na ponta Como eu fiz na primeira, tá bom? Na passadeira lilás, pode usar o violeta, o lilás Mistura um pouco de vinho no violeta, que fica mais bonito Tá bom, tem um monte de desenho de girassol gigante aqui já pronto Que o João já deixou pronto Esses aí não vão atrasar não, que nem os outros Os desenhos Ai, que bom, Marcos Pinta aquele tucano que eu quero ver A Sil também tá doida pra ver o tucano pintado Vou te mandar as tintas Até que os correios estão em greve Terminou, Zinho Terminou ontem, né? Eu acho Nossa, vai ficar bonito o cor de rosa Boa noite, casal top Boa noite Obrigada Boa noite, 10 de Brasil Como é que a gente agradece lá, poupilho? A linguagem Graças Mocha as graças Eu vou precisar de um lugarzinho pra diluir um pouco o meu cor de rosa Marcos, você quer saber onde comprar a tinta grátis preta? Então, é pela internet que o pessoal tá comprando Eu compro aqui perto Quer dizer, numa outra cidadezinha Mas não é longe É só 28 quilômetros Estamos doidos pra ir lá Mas não deu tempo A Joalice quer aprender a pintar a tinta grátis preta Pois é, tem tanta coisa que eu Gente, minha cabeça ferve Eu fico assim Ai, eu vou pintar isso na live Eu vou pintar aquilo e fico Não, mas Um monte de gente pediu isso assim, assim, assim Não, mas eu tenho que pintar coisa diferente Pro pessoal aprender E pintar E vender O correio Ela que vai mandar as tintas dela pra você É Uhum Boa noite, Vanete Tem uma, gente Que aqui, ao invés de colocar escuro Coloca um amarelo Nossa, são muitas coisas Eu tava vendo lá no Pinterest No Google Como é que elas são, sabe Estudando Pra fazer Pois seja Membro VIP Tânia Sambra Oi Diz Umbi a copa Não quero entender Tão da mão Tem baixo É que eu tô falando baixo Pra não atrapalhar Vai explicar lá Boa noite, casal lindo Cheguei agora, mas eu tenho Boa noite Boa noite Boa noite Tô falando baixo Tô longe Tô falando aqui Semana aqui Na próxima live Nós vamos fazer com o microfone Vai demorar um pouquinho Mas eu quero fazer todinho aqui Será que eu vou conseguir, Zé? Fazer Você já sai? Uhum Você faz duas lives Agora já faz Quais vezes E aí Porque tem essa aqui Tem o botão E tem mais uma aqui Que aparece São as pontinhas Dela embaixo Mas pelo menos A cor de rosa Eu termino hoje Essa aqui Aqui tô botando um pouco De vinho Até quarta Você não faz mais uma Na live Zé Eu não posso Prometer pro pessoal Que vou fazer duas lives Que mais quando der E agora Terminar E sem falar Amanhã eu vou passar o dia inteiro Dando aula pras crianças Tem minhas crianças Pra dar aula Amanhã Pode ser na quarta Termina aqui Começa outra coisa Olha Aqui embaixo Eu tô colocando O carmin E o vinho Tô deixando elas Mais escurinhas Aqui pra baixo Tá A claridade É que tá atrapalhando É enxergar o desenho Ainda pensa Tá ficando linda A hora que fica pronta A gente vai ficar Pronto É a tua câmera Que tá na imagem Aí poderia usar Aquela Ó Sempre deixando Mais escurinha Embaixo De cada pétala As que estão Atrás Essas ficam Mais escuras Pode ver Que essas aqui Ó Tão mais escuras Mas ainda Falta definir Elas Um pouquinho E aí Carlinhos Carlinhos Nossa, como tá bonita a cor de rosa também Vai ficar O que você vai fazer? Não precisa não, Zé Não precisa não Ô Lúcia, eu esqueci de mandar o desenho no quadro Junto com o teu quadro Depois que foi colocado no correio É que eu a encontrei aqui na hora de embalar O Zé esqueceu de botar Eu vou mandar o desenho pra você De rosa pra você pintar Até que eu vou atrapalhar É, fica quieto Eu quero atrapalhar a live Amanhã vai ter a continuação de gerações Ano passado Vai Amanhã eu vou Se o meu aluno não vier, né Val Ah, ele vem Aí se ele vier, eu vou colocar aqui pra terminar Ele vem Magda Magda Boa noite, casal meus padres Boa noite, Magda Nem goiano pra você Beijos pra Goiânia Cidade linda Cidade linda Que linda Oi 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 Oiê, Lucilene A noite Fiquei muito Fiquei muito Tá cedo, tá no aniversário, eu acho Fica linda E as berinjelas Isso Boa noite, Val e Zé Não vou poder assistir Estou fazendo um curso Levanto às cinco da manhã Beijos Vou assistir Tá bom Tá bom Obrigada Obrigada Sueli Deixa eu botar mais Cortei Rosa Não sei se Aqui tem Esculpa Mas aí Tá Vê no celular Também Mas acho que aqui Eles deixam Para ficar Para não entrar em mora Aqui é o rosa Que as pétalas Que estão De frente Essas aqui Que são Curvadinhas Aqui em volta Do miolo Do lado Daqui É mais clarinha Aqui que enche Aí vem Com o mais escuro Entra aqui Por trás Dessas E arrasta Aqui para a ponta Para assombriar Tá? Na verdade Tá ótimo Tá escuro Vou botar a mão Para ver Aqui E pronto Fazendo sombrinha Com a mão Para poder Fazer assim Quando está Andando no sol Quente Eu quero Aquele ring light Viu Carlinho Vou comprar Da tua mão Ah Não deu certo Mas agora vai dar Eu vou perguntar Para ele Ring light Com controle Você não deixou Comprar Você ficou dizendo Que não precisava Não 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 falei nada Isso não Foi ele Carlinho Agora eu estou Com o carminho Trazendo Das pontas Entrando Novinho Novinho Agora Vou fazer Essa pontinha Aqui com o rosa Escuro Porque aqui Está escurinho Aí eu venho Com o rosa Escuro Para sobrepor E aí Esse cuidado É que tem que ter Quem está por baixo Tem que ter Uma sombrinha E a parte de cima A gente vai fazendo Assim Deixando Mais claro Oi Sim Beleza Aqui é rosa escuro Vinho E carmin Ai Marcos Nem fala Não deu mais Para fazer Era feio Hoje O esmalte Estava todo ruído E eu Tirei com acetona Tudinho Vai estar Eu não enviei Do girassol Para ninguém Está pronto Mas não deu Para enviar Aí Segunda-feira Que eu vou enviar Então quem tiver Aí Comprou Do girassol Já quiser Já incluo Tá bom Não é Segunda-feira Sexta-feira Que eu vou Por Por De amanhã Amanhã Eu vou Dar aulas Também Aí Não tem Como a gente Ir no Correio Hoje A gente Levou Bastante Coisa A gente Fica Com vergonha De levar Um monte De pacote O pessoal Que fica Na fila Atrás Da gente Fica Com raiva Fica Olhando Para a gente Com cada Zoio Nossa Ali no Vídeo Esse aqui Tá tão Bonito Esse rosa Olha aí Eu acho que ele Ele não assistiu O outro Você não Assistiu O outro Marcos Me dá aí Zé Deixa eu mostrar Tá atrás De você Mostrar pro pessoal Que não viram Um girassol Pra cá Olha gente Olha gente O tamanho Do girassol Esse aqui Tem a aula Aqui no canal Tá Assistam Ele mede Um metro e quarenta Por oitenta e cinco Olha o tamanho É pra botar No pé da cama Essa parte Essa parte Aqui inteira Encaixa certinho No pé da cama Essa parte reta Em algum lugar Que tem espelho Ele reflete O outro lado E aparece inteiro Tirar foto ali Na vitrine Ficou lindo Vamos lá Continuando É demoradinho Porque tem muito detalhezinha Muita pétalazinha Pra gente Sombriar Né gente Mas a gente consegue Com paciência E com amor A gente consegue fazer Porque a gente faz Já com a Com ansiedade Em ver o resultado Vê ele pronto Maria Lopes Oi Val Boa noite Eu preciso fazer Mais Aí Tá fechado Jura Porque a gente Ficou sabendo Que tinha terminado A greve Se bem que o daqui Tava fechado A gente foi lá No outro É mas lá Lá o outro Acabou É Mas era uma Ficou Nossa Marcos Nunca vai achar Ai Marcos Se fosse mais perto Eu compraria E mandaria Pra você Mas É longe Só o frete Pra mandar Pra vocês Aqui Aqui a gente Tá encontrando Dificuldade Pra comprar Material Pra pintura Em tela Pincel Tinta Tá difícil De encontrar Dessa flor Quem era Que tava pedindo Pra você O desenho Do copo de leite Hoje Agora Quem fala Parece que Eu Derramou Ai Eu não sei Se perguntou A gente tem que ver Lá no WhatsApp Depois Nas conversas Ó Sujou de tinta Aqui Esse daí Vou fazer um botão Aqui Não Mas eu Quando terminar De pintar E tiver sequinha Eu tiro Só que A passadeira Ela mede Um metro e sessenta Esse desenho Aqui Se eu tirar foto Pra vocês Vocês não vão conseguir Fazer ele assim Só se Copiar Mesmo A mão livre Até pra imprimir Um desenho Desse tamanho É complicado Mas eu vou Tirar do tapetinho Eu sempre tiro Do tapetinho E disponibilizo A Salete Cheguei atrasada Hoje O que é Agora está Pintando Oi Salete Estou pintando Gérberas Mariana As vossas filhas Som Vai Noná Que bom Não se esqueça De deixar Like Pra mim É Tem que Por como like Então agora vou terminar De encher aqui Com rosa Tá Aqui 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 eu vou fazer Um botão Saiu bem no certinho Aqui Mas eu quero mesmo Botar alguma coisa Nesse cantinho Vai ficar melhor Ah tá A Salete sim Mas é na passadeira É Numa passadeira 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 de tiar Ó Venho acentuando Agora É É Até o clareador também. Não, mas aqui eu vou botar um botão. Porque tem um espaço grande aqui entre uma e outra, sabe? Não, mas a gente põe o clareador na hora. Lava também na mesma hora, só que aí dá um trabalho, a gente fica com medo de manchar mais ainda as outras partes, né? Ó, tô retocando as pétalas. Ah, é um paninho molhado, eu tô um pouquinho molhado. É com paninho molhado. É, a gente faz isso sim. Quando ela tá molhada ainda a tinta, dá pra tirar. Aqui nessas pontinhas. Aliás, eu vou botar, não é o branco, eu quero botar o rosa mais clarinho. Vou misturar o rosa com um pouquinho de branco. só fica. Tô. Eu tô, e a mesa ficou bem alta, o Zé botou bem alta, então ficou legal agora. Ele hoje fez uma gambiarra aqui. É verdade, é bom também. Eu já fiz isso. Dessa aqui, da primeira, eu usei as cores que eu usei na flor, depois eu bati um pouquinho de preto, que eu vou fazer aqui e você vai ver direitinho. Marcos, que era essa metade de educação? Débora, tô aguardando o cano. Anota aí, já. Eu vou anotar. Vou botar um pouquinho desse rosa, um pouquinho de branco, vou fazer um rosinha mais clarinho, tipo um rosinha bebê. Ai, não sei se. Ó, vou misturar aqui o branco com o rosa, pra fazer um rosinha mais clarinho, pra fazer luz também ali. Vou limpar o pincel. E muito carregado de pincel. Perfeito, tá? Vou experimentar ele, deixa eu ver. Esse aqui é aquele rosa mesmo, é uma das cores mais antigas da Acrylex. Acho que ele vai ficar bonito aqui, deixa eu ver. É. Então, nem precisa aquele lá. É, ficou bom. É, ele é bonito, né? Não sei se que eu tinha comprado ele. Gente, esse aqui que eu tô dando luz, é aquele rosa, é só rosa. É, eu tô dando luz. Tá tão lindo. Alto. Parabéns. Por isso. Por isso. Pés com alto. Paz. É a cetona, o clareador. Cada um tem a cetona. É. É. Diga cá E tá vendo no celular Olha, aqui eu tô dando uma clareadinha com esse rodinha Olha Eu acho que quando secar, fica mais bonito ainda A gente vem novamente com ele Um pouquinho desse Só em algumas pétalas, ó Não precisa muito Essa cor, como luta, ótima Boa noite, Maria da Alcina É o rosão, gente A gente quase não usa ele nas pinturas Mas assim, pra fazer um efeito Ele fica bem bonito Parece que dá, assim, uma veludada No cor de rosa mesmo, escuro, né Que tá de fundo Fica bem legal Essa daqui Que pareceu mesmo com a flor Que as meninas estavam falando agora há pouco Flor de lótus Tem um quadro lindo aqui Flor de lótus Que o Zé pintou numa live Fica sentada aí Cansa mais do que ficar pintando Viu, Zé? Fica sentada aí Até na madrugada Aí eu fico sentada aí Quando vou levantar Dá um trabalho pra levantar Isso mesmo, Salete E boa de pintar Ela é boa de desenhar Ela não é grossa Desceu redondinho Na hora de desenhar O Zé me ajudou aqui Nem reclamou Nem xaropeou um pouquinho Até nem graça Gostoso é xarope Francisca de... Boa noite, Val Boa noite, Francisca Um pouquinho aqui Nessas pontinhas, ó Que tão aqui pra baixo Só uma iluminadinha Aqui na pontinha dessas Que tão atrás Só um pouquinho Pra não exagerar Pronto, agora eu vou fazer O miolo dela Nunca imaginei que fosse Gostar tanto de uma pintura Que não fosse rosas Val está maravilhoso Obrigada, Shirley Esse elogio vindo de você É maravilhoso Caio Assis de Paiva Não falou Foi nada O que é que não falou Nada Cairo Me explique Será que não me ouviu? Será que você não me ouviu, Cairo? Olha, deixa eu mostrar aqui A vermelha e a cor de rosa juntinhos Tá, vou fazer o miolo Já ia esquecendo Vamos lá Aqui vai ser o caule dessa E eu vou colocar um botão atrás Porque caiu uma tinta aqui, ó Culpa do Zé Coitado do Zé Eu vou fazer o miolo dessa, gente Amarelo Cádimo O que é que o Cairo disse? Oi, Cairo Vou botar um pouco de sépia Olha, aqui nessa parte Eu deixo mais escuro Quem vai ficar em destaque aqui São as pétalazinhas Essas que estão aqui Curvadinhas O chato fica chato Não anda Não parece nada É que o pessoal O chato fica animado É na hora da caixinha do mistério Nossa, mas Ferre O chato fica animado Não quero não Não quero caixinha do mistério Deixa a caixinha do mistério Com o Zé Cada mil inscritos que eu tiver Eu vou fazer sorteio Quando chegar Oi, Ivan Eu já falei que Eu uso o celular Obrigado, meu amor Olha aqui Olha aqui O miolinho desse Dessa É que faltam as histórias As historinhas É boa pra contar histórias Vocês não sabem Essa você podia inventar Vou contar uma história Que aconteceu Quando eu era criança Referente a essa flor Aquela outra Que parece com essa Eu esqueço o nome A minha mãe chamava Xalaça Xalaça O nome da flor Que é parecido com essa Todas tinham assim Um miolo amarelo Eu sempre gostei de gato E um dia Eu peguei meu gatinho Levei pro meio do jardim Dessas florzinhas Que adivinha o que eu fiz Amarrei O Amarrei o gato Porque ele não queria brincar comigo Ficar lá dentro do mato Comigo Eu levava ele Ele saia correndo Aí ia buscar Aí eu Levei ele Amarrei ele Pra forçar ele Ficar lá comigo Não, mas a história Foi engraçada Que ele arrancou O bichinho O pé Com a flor Da minha mãe Aí Chinelo de novo Chinelo cantou Chinelinho no bumbum Cantou Porque além De eu amarrar O gato O gato ainda Arrancou A plantinha Da minha mãe Aí Teve chineladinha No bumbum Gente Ai meu Deus A minha mãe Gostava muito De flor Ela queria Um pé de rosa Antes dela morrer Ela queria Que eu comprasse Um pé de rosa E levasse pra ela Uma roseira Porque lá Na Coab Vende As roseirinhas As mudas Aqui também vende Né? Ah, porque Pusse por Mas eu fico Debaixo Da outra Da webcam C Tá bom Eu já vou puxar Tá Olha que lindo Que tá Gente Aí ó Então Aqui Aqui atrás Eu coloquei Um pouco Do preto Pra fazer Mais sombra Tá Agora nós vamos Trabalhar Miolo Com Primeiro com Amarelo Cádimo E esse Foi o pincel Chanfrado Ana Beatriz Quer saber Se você vai pintar Alguma parte dele De natal Um monte Vamos pintar Assim Olha Aqui é o pincel Zinho Chanfrado Pego a tinta Assim ó Que pega Os dois lados E aí eu venho Aqui em volta Dessa meia lua Escura Vamos pintar Assim Shirley E aí eu venho Batendo E arrastando Pra cá Pra direção Do escuro Assim vocês vão Fazer aí Batidinhas Ó Pra cá Tem que ficar Mesmo mais Escuro Essa aqui Pela posição Ela não Ficou com O miolo Muito Não destacou Muito o miolo Pode ver Que ela tem Mais curvinhas Aqui Aí aqui ó Nessa região A gente bate Assim também É pra continuar O volume Do miolinho Bate Bate Assim E aqui Pra dentro Não precisa Ficar Muito É Muito claro O amarelo Será? Não Foi Foi mesmo Ai A internet Deu uma caidinha Gente Alguns lugares Você tem A internet Provo Tá Tá Caído Nossa Não Tá Agora vamos Para o amarelo Limão Pra fazer luz Aqui no miolinho Também vou fazer Aqui desse lado Ó Só eu coloco Debaixo Da torreira Só não Pode Escrever Essa Não 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 Vai sim Só Não Não Tá Lindo Mas Só Conseguir Agora Você Vai Receber Recadinho Para os pais Carmelita Que legal Pronto Vai ficar Só um fundinho No meio Aqui também Não deu pico Então aqui no gráfico A gente viu Que deu um pico Criativo assim Mas voltou Já Algum lugar Ele queda De internet Estou batendo um pouquinho Mais Para não ficar Muito grande O buraquinho Aqui do mi Que pena Que está chegando Cortado Algum lugar Está dando Um problema Na internet É internet Mesmo Mas aqui Está bem Né Como fazer Uma dessa Branca A branca É como se Estivesse pintando Uma margarida Vai fazendo A sombra Com Um Verde oliva Vai ficar Legal Com o verde Oliva Mas com cuidado Para não ficar Muito forte Pode fazer A sombra Com cinza Lunar Ou O verde Pântano Vou pintar Essa aqui Agora Que aparece Um pedacinho E aí Acho que aquela Parte vai ficar Para outra Live Porque vai Demora Né gente Aí eu sei Que vocês Também Querem descansar Quer assistir Também Mas quer descansar Um pouco Essa aqui Eu vou fazer Agora eu vou fazer O laranja Para vocês Verem Tá O laranja É A sombra Do laranja É o Cerâmica Ou então O vermelho Carninho Mas vamos Usar o cerâmica O laranja Um pouco De amarelo Cadmo Também Aí no caso Vamos escurecer Primeira Que tá aqui Atrás As pontinhas Como eu falei Desde o início Primeira Essas pontinhas Que tão aqui Atrás Que é uma tonalidade Mais escura E aí A sombra Do amarelo Sempre é o cerâmica Que é a sombra Mais escura A letra Diz que a imagem Está perfeita Só o som Que está cortando Mas acho que é Em algum lugar Não é que não Nossa Ontem Tava assim Você acha Que sua voz Tá chegando Cortada Mas a gente Aguenta O resto Tá perfeito É aqui O que importa É a professora Eu se der Uma cortada Só que eu não tô entendendo Porque Você é o mesmo Microfone dela Você tá longe Eu tô longe E eu tô aqui Traído do negócio É isso Esse é risco aí Dá pra pintar Geração Não é isso Não Ele tem mais camada Ai Ana Beatriz Tem que ter Se você quiser Um efeito Assim mais bonito Você pode até Fazer uma sombra Mais clara Mas Vai fazer diferença Essa sombra Ó Você vai ver Coloquei Cerâmica As gévers Escreve Então Vanda Helena Que linda Coz Maravilhosa Tua Vanda Vanda Obrigada Vanda Ó Aqui eu vou botar Um pouquinho De amarelo Cadmo Vocês observaram Que eu tô trabalhando Muito com o pincel De lado Sem perceber Ele faz O efeito Ele faz Diferença Ó A Camerita Diz que lá Tá tudo ótimo Eu desconfio Que é algum lugar Que tá Mais problema É Aqui Se avisa O microfone Falando A distância Que eu falei Mas eu vou fazer Diferente Na próxima live Eu vou usar O microfone Para cada um Ó Se a internet Tá ok Som perfeito Não Não deve ser Aqui não Problema Porque senão Estarei em todo lugar Verdade Se a Lecto Principal Você está Superando É muito Graças Agora Eu acho Difícil Colocar A sombra Com medo De O Ana Beatriz Assiste o vídeo E põe a sombra Vai assistindo Aí Dando uma paradinha E continua Porque Para ficar bonito Tem que ter Né Como é Ó Para essa pétala Se destacar Ela tem que ter Sombra Embaixo Tá Ela tem que ter Esse efeito Ela tem que ter Uma mais escura Embaixo Esse seu cerano Que está Ficado de caramelo É porque Eu estou envolvendo Bastante Para não ficar Muito escura Estou com esse cuidado Eu não quero Que ela fique Muito escura Porque aquela lá Já está escura Então eu quero Que essa aqui Abra a tonalidade Um pouco mais Que lindeza Marilson Oi Ivanda Está ótimo Estou na TV Está linda Hum Então gente Algum lugar Está cortando Em algum lugar Não Então O problema Não é aqui Agora imagine Gente Essa passadeira Inteirinha Pintada Com essas flores Porque olha Elas são bem grandes Aí lá na ponta Tem outra Depois eu vou abrir Aqui não dá Para ver toda Vai ficar sensacional É mesmo? É Ver todos os detalhezinhos Já que cheguei atrasado Eu andava até Você tem ainda Você Amarela Amarela Aqui desse lado Obrigada É eu acho que não é um espetáculo obrigada e aí é uma imagem maravilhosa então gente algum lugar aí que tá dando zica mas mesmo assim oi 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 a não faz elas grandes que não precisa a folha dela até que é bonita também e essa passadeira japona se tiver a venda gostaria de saber qualou o está bom não é É um jogo, é a passadeira mais os dois tapetinhos, tá? Ainda não tem dono. Estou vendo você que faz. Que bom! Lia, eu estou aqui no sul, o som está ótimo, a imagem está bem. Então, Val, é algum lugar que está tendo problema. Uhum. Eu estou aqui em alguns lugares. Maria Lopes, só essa flor não tem folha. Não botei, só quero as flores mesmo. Aqui eu vou fazer um botão, aí tem um talo aqui, ali tem um outro botãozinho. Mas é uma flor que tem folha, a folha dela é parecida com a folha da margarida. Cheia de pontinhas. É, já gravei, já gravei. Está ficando maravilhoso. Daí a sala diz que o som está ruim. Mas é só pra ela, né? Fores lindas. Estou fazendo uns risquinhos assim com cerâmica, ó. Aqui, essa aqui só aparece a pontinha, tá? Que legal, a Shirley também é de Curitiba. E a Silva Barretes chegou. Estou apaixonada. Falando do coração. Olha, gente, eu estou fazendo umas luzinhas com o amarelo-limão, olha. Obrigada. Aqui nesse meinho também vou dar uma pinceladinha com o amarelo-limão, ó. Paraca, paraca. Certa. Aí. Oi, Sil. Estou com pena da live acabar. Paraca, paraca, vai apagar tudo. Está de louco? Então, alguns lugares estão reclamando do som, outros lugares estão falando que está ótimo. Então, o problema não é que... Deve ser... É a internet em alguns lugares. A internet está mais pipocando, mais... Tá, viu? Então, essa daqui já está bom, que apareceu só as pontinhas. Que lindo, tá? Bem, isso que... Obrigado. Olha, gente, como aqui já está um pouquinho mais seco, eu faço uns risquinhos aqui de amarelo assim, ó. Com o amarelo-limão. Tem lá nela, na flor. Vocês vão ver várias espécies, tá? Só um pouquinho aqui assim. Só nessas de cima, assim. A flor da camisa, porra. Maravilhoso. Olha, como... E depois também a gente acentua um pouco mais do laranja, ó. Aqui. Não precisa ser em todas as pétalas, só em algumas, por exemplo, aqui nessa ponta. Só para dar uma nuance aqui também, ó. É que a Fran chegou aí. Cheguei! Que lindo! Que lindo que você chegou! Ó, pinceladinha de laranja aqui em cima, para dar um pouquinho mais de volume, ó. Mas tem que ter cuidado. Quando vocês forem pintar, se não tiver uma imagem, ou tiver o meu desenho, a imagem aí no celular, procura uma imagem que interesse, para vocês ficarem observando. E aqui, acolá, vocês vão pegando um detalhezinho. Porque a gente esquece. Às vezes a gente... A gente pinta uma coisa, depois de um certo tempo a gente vai pintar, tem que olhar uma foto, ou o que a gente já pintou. Eu vou fazer aqui um botão rapidinho, mesmo sem desenhar. Vou fazer um botão amarelo, para aproveitar que está pertinho desse, tá? Então, é assim. Eu venho de laranja primeiro, ó. E aqui derramou um pouquinho de tinta. Aí eu vou aproveitar aqui, onde sujou, e fazer um botão. Hum... Agora não vai tentar fazer diferente. Deixa eu pegar... Deixa eu pegar... Aqui eu vou misturar bem, ó. Eu estou fazendo sem desenho, gente. Mas sai. Agora eu vou pegar o verde, que é o verde. Hum... Qualquer dúvida, o número do celular está aí. Tem a companhia de uma borboleta aqui, agora. Vou fazer o talinho saindo daqui. E... Vem assim, ó. Com o pincelzinho de pontinha. Formando as sépalas aqui do botão. Não ia ter esse botão aqui, mas foi até bom. Pelo menos, cobriu aqui um pouquinho a vaguinha que tava. Já vou aproveitar esse verde para fazer o talo. O talo, gente, o caulezinho da flor, ele não é escuro. Ele é uma tonalidade de verde, assim, tipo verde abacate. Eu estou usando aqui o verde abacate. Passa por aqui, desce aqui. Diz que é bom que tenha caído o tino. Tem que aproveitar isso para saber que... É, inventar. Se eu fosse sair, lavar, era capaz até de borrar mais, né? Então, vamos fazendo assim. Você vai vender essa passageira? Vou vender, é um jogo. Bora anotar o número do celular. Quando eu terminar aqui, a gente negocia. Estou boa de negócio. Bora negociar. Ó, vou botar aqui um pouquinho do cerâmica em algumas pétalas. Pronto. Tá? O pétal é outro e vem com amarelo cádimo. São as cores que eu utilizei aqui nessa. Pincel de ladinho, ó. Deixando os excessos. E... Agora o bem. de verde oliva aqui para fazer um ladinho mais escuro do caule é difícil de falar mais que todo mundo é sempre algum lugar que tá uma das cépalas cai, não tem jeito algumas pessoas começam a se esticar à internet é complicado, por isso que é ruim o curso online, né Zé? é, eu desisti do curso online por causa disso muita gente não conseguia fazer o curso aí a gente não sabia o que fazer depois foi acumulando aí repor, queria repor também não dava certo aí, eu não... estrutura? personal isso? foi igual, ensina a tentar orquídeas pois é, já tem uns... eu tô preparando o desenho de orquídea também tô preparando o desenho de orquídea também vou logo fazer esse caule dessa aqui também que horas são, Zé? Será que dá para pintar outra? agora é dez e três dois meses ah, dá, até dez e meia acho que consigo, né? não sei quanto tempo que sai 2 horas, 3 minutos vamos ver, será que o pessoal quer? olha, vou dar umas pinceladinhas aqui de amarelo-limão tá, então é assim, vou mostrar aquela ali que já tá pintada para o pessoal também olha, gente, tem mais uma para pintar como já demorou bastante, tem um botão mas eu já fiz um botão aqui para vocês vocês querem que eu continue? a voz do Zé está longe vocês querem que eu continue e pinte a outra? olha aqui a outra ô Fran, vou mandar esse desenho para você, Fran o Zé que fez vou mostrar, Shirley eu quero saber se vocês querem que eu pinte essa ainda agora vocês querem assistir Ana Beatriz quer nossa então pronto, vou pintar eu não tô cansada não tá, tem uma vermelha, uma rosa essa é a de boa eu acho que essa aqui eu vou pintar amarela, né gente? acho que vai ficar mais bonito e aí abre um pouco a tonalidade vou pintar, vou pintar eu também tô doida para ver pronto com certeza então enquanto isso eu vou pintar é queremos não sei que eu coloquei a mesa aquele dia que deu para aparecer bem você não sei, mas eu não quero aparecer muito não eu não acho que eu coloquei assim, né? foi tá, vamos lá como eu falei desde o início as pétalas que estão atrás a cor mais escura a sombra do amarelo com laranja é o cerâmica então vamos de cerâmica para as pontinhas, tá? deixa a pontinha lá sem tinta vem para outra vem para outra pincel de ladinho e vai arrastando a tinta que é para depois vir com o laranja ó aqui também tem um pedacinho de uma pétala agora o laranja manja ah! tá, Xirisu que tá doida para ver esta virada vai ficar linda verdade Vai lá Já falou, todo mundo já ouviu mesmo Eita Zé O grande que não deve é ficar com isso Olha aí Aqui, essa partezinha aqui São as cépalas que estão bem salientinhas aqui aparecendo Vamos escurecer aqui por trás Aqui nessa também Aí já vou completar com laranja Não preciso limpar o pincel Já vou trabalhar com o amarelo aqui desse lado Tô doido pra ir no banheiro Nem se tocou Tô doida pra ver essa virada Oba, eu quero ver sim Mas eu quero esse projeto Vai vender logo? Sim Depois é só me chamar lá no WhatsApp Deixei o número aqui Vou vender a passadeira Vou vender desenho Oi, Val Demorei, mas cheguei Já tô amando Oi, Diva Oi, Diva Que bom que você veio Agora eu tenho que cuidar pra não sujar Essa aqui Olha, de vez em quando dá uma queda Tá com o cabo aí, né Zé? Tá Não, mas não é aqui A gente nota que de vez em quando dá uma queda não Só um pouco por conta Deve ser Tá querendo ir embora, cara? Tá aí com o pitoco Ó, gente Aí vem intercalando uma tonalidade com a outra Olha aqui Eu tô colocando o amarelo Tem lugar que eu coloco laranja O importante é ficar, ter sombra Destaque de uma pétala pra outra Você olhar e ver que tem pétala por cima e pétala pra baixo Não, não vendo tinta, meu amor Olha aqui Tem outra pétala atrás Vamos colocar o cerâmica Deixa eu ver aqui Tem uma pétalazinha Também tem uma Botar a mão de vez em quando na frente Mas esse lado aqui Ele tá mais escuro Tá dando pra ver É que aquele desenho lá Ele tava um pouquinho mais claro Era isso Nessa ponta aqui Já vou colocar mais o amarelo cádimo Vou deixar ficar mais claro aqui em cima Obrigada, querida Que bom Estamos proporcionando Esta alegria a você É É Devia ser snob, né? Já vira na carinha Tá lá Uhum Para cá Deixa eu ver a gérbera Pronta Né, cara? Já tem um tapetinho pintado ali Eu amo o laranja Pra eu ficar Acho que agora que chegou lá Tem lugar que chega atrasado Ou que É O que que acontece Tem que É, tem umas coisas Que nem na Quando a gente tá fazendo A caixinha do mistério Tem gente que custa é muito Ver que já parou Que atrasa pra ver Pra eles Tinha bastante live Hoje no youtube Zé Nossa Muita coisa Bonita Pessoal Fazendo Muita coisa Bonita Ó gente Pincel de ladinho Assim O youtube Tá rico Tchau Não vai demorar Rapidinho Desse lado aqui Eu vou pular Anja Eu boto a mão na frente Pra poder enxergar direito Aqui o desenho Gente Pronto Não vou ficar Tá no ouro dela Né A Shirley Mostra Tudo Val Ela quer ver Tudinho Ai gente Eu não sei ainda Ah não É sem pintura Sei É Eu Ó É O meu telefone Tá aí Entra em contato Comigo Que eu vou dar O telefone Da salete Pra vocês Comprarem As passadeiras Da salete São muito Boas Até pra desenhar Essa aqui Tá Foi boa Olha Essa Essa pétala Aqui Ela tem Uma dobrinha Aqui Essa dobrinha Eu coloco Amarelo Cadmo Ó E aí Depois Eu Vou Sobressair Eu vou Vou colocar Um pouquinho De amarelo Limão Pra ela Aparecer Direitinho E ainda Vai ter O amarelo Limão Tá Deixa eu ver O que mais Pelo Cadmo Embaixo Cerâmica Embaixo Da Sobrinha Nelson Meu celular Tá Com o nome Do teu filho Mas sou eu A Neuza Oi Neuza Faz igual O Zé Faz mais Vídeo Ai Neuza Não tá dando Pra eu fazer Dois vídeos É Por semana Por enquanto Não tá dando Porque eu dou aula Tem a escolinha Lá de pintura Dou aula Pra criança Pra adulto Ai eu vendo Os desenhos Vendo As pinturas Tem que fazer As encomendas Mas quando dá Eu faço Sim É no final Quero ver Novamente É o tapete Tá Tá bom Vou mostrar Maria Lopes Você tá usando Eu coloquei O clareador Dentro da tinta Antes de começar Tá Pode ser assim Também A Tereza Antes Gordou Estava na caminhada Mas cheguei Hum Que bom Que chegou Tereza E a produtância Tá Bebendo Não tô Sem fazer nada Não tem café Ele é mais O tecido é esse O tecido é passadeira De tiar Aqueles jogos De passadeira Que a gente compra E vem a passadeira E mais Dos tapetinhos Quem é que tá derrubando Coisa pra ali pra baixo Será que é o mocinho Do saco de pancada Cadê ele Deixa Deixa joinha Pra mim Eu tiro o braço Vou pra ali Vamos lá Já tem aqui uma Eu vou fazer assim Como o desenho tá muito claro Eu já vou fazer essa Que tá virada Pro lado daqui Vou botar o amarelo Deixa eu ver Tá Aí sombrei a parte de trás Com cerâmica Dessa aqui também Essa aqui Por trás dessa aqui Tem que ficar escuro Pra poder destacar Essa que tá viradinha Pronto Aí eu trabalho com laranja É sempre aqui As três cores Um pouquinho de cerâmica Aqui embaixo Dessa dobrinha Completando agora Com o laranja Um pouco de amarelo Cadmo Tem que tá assim As duas cores No pincel Ó Deixa eu botar a mão Pra poder ver direito Tá Aqui Um pouco de cerâmica Deixa eu ver onde mais Embaixo de cada pétala Sombra É pra você olhar Depois E ver Quem tá por cima E quem tá por baixo Terezinha É muito gratificante Participar Dessa Dando muito Obrigada Terezinha Que bom Nossa Mas é uma flor Muito bonita Mesmo Eu vou pegar logo Aqui No meu celular O número dela Passar pra você Aí não tem como Você digitar Né Zé Acabei de fazer Minha boa ação Da noite Obrigado Zé Depois eles assistem Anota aí Digita aí Amor Dita aí pra mim O número da salete Põe assim Número da salete Das passadeiras É 44 44 44 9 44 Não 9945 0 0 18 44 44 9 9 9 9 4 5 0 0 18 Salete Olha gente Esse é o telefone da moça Que me vende Que me vende as passadeiras Entrem em contato Com ela No horário comercial Tá E Pode falar Que foi aqui do canal Do canal Da Val Prazeres Eu passei o número De vocês Um número Pra vocês Quer dizer Ela tem um preço Bom Ela é fabricante As passadeiras São muito boas Eu gostei Muito Recomendo Elas não são muito grossas São boas De pintar Até Vocês podem ver Que eu não estou Passando muito Clareador Eu coloquei um pouco Do clareador Já é uma economia Coloquei um pouco Do clareador Nas tintas E estou utilizando Aqui direitinho Aqui já está A tinta está Um pouquinho seca Mas Pega mais Tá cansada Não 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 vai dar Pra terminar Aqui Alguns detalhezinhos Eu faço Depois Precisa de mais Alguma luzinha Sabe Mas Depois de cedo Estou terminando Só está faltando Essa parte Aqui de baixo Estou tranquila Estou tranquila Para atender Para atender A gente Quando o frete É caro É bom Comprar Convidar Umas Colegas E comprar Junto Porque aí Fica mais fácil Estou botando a mão Na frente Para poder ver O desenho Estou terminando Já Não vou ficar Mais com a mão Na frente Mas estou terminando Já Se não Conseguir ver O restante Existe depois Só para me prejudicar Agora voltou O burro Mas a maioria É Eu desconfio Desconfio Que a minha internet Sim Você colocou O clareador Direto na cinta É A gente enralece Bem o clareador Se tiver diluente Põe diluente Sobrar Tem algum problema Pode ser usado Pode Pode sim Tranquilo Sim Hum Hum Tenho medo Não Gente Vamos Pintar Tá Se não sair Assim Ainda Mas Vamos persistir Que vai conseguir A gente Não pode Desistir Eu estou falando Assim Porque eu tenho Amigas Que Vai pintar E fica nervosa Ai Val Não deu certo Eu já fiz Muita Bobagem Também Pode 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 Aqui de trás Essa Essa aqui Zé Tá Põe Da frente Aquela Essa gordura Você corta Ela na metade Se cai Uma pequena Agora Ficou Bom Aonde Você está Falando Isso Vem Aqui Me Mostrar Eu estou Com Vergonha Qual Que é A gorducha Olha A gordura Não Eu só vou Marcar Vai virar Outra pétala Aqui Tá Tá vendo Aí vai Ficar Três De nada Não É Já viu O vídeo Zica Vergonha É da Pancinha O que aconteceu É o Tiktok Quem foi que chegou Agora Paralice Helena Paralice Voltei Para assistir A virada Paralice 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 Olha só Olha só Como que está A internet Agora Continue Agora Que é Marisa Penha Viu Tá chegando Bem atrasado Para ela Mas o chat Está Estou colocando Agora O amarelo Limão Para dar Uma iluminada E definir Melhor Aqui As pétalas Cheguei Boa noite Tá bem Definitivo Olha Com o pincel De lado A gente Dá umas Pinceladas Com o amarelo Limão Ana Vila Aqui Tando Belo Obrigada Argentina Armona Oi Val Oi Val Oi Val Rosas Que a gente Ana Acho que sim Beijos para você Querida Pessoas Obrigada Luzia Obrigada Luzia Ó Agora Eu estou Só Fazendo A definição Delas Colocando Quem está Embaixo Em evidência Quem está Em cima Em evidência Ó Obrigada Eu vou fazer Um outro Para colocar Vamos ficar Muito repetitivo Tá Obrigada Zila E Hoje Cheguei Passar De Trem Para Live É Não tem Nada O pessoal Estava Reclamando Estava Muito Curta Minhas Live Tem umas Pessoas Que Precisa Dormir Mais Cedo Aí Vai Eu Não estou Com pressa De dormir Não Depois Que Secar A gente Ainda Define Melhor Faz Mais Essa Aqui Não pode Tem umas Que a gente Não pode Clarear Muito Obrigada 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 Vou Fazer Isso Aqui Porque Isso Aqui Que Vai Destacar Mais Obrigada Olha O verde Abacate Ficaria Noite Inteira Nada Esqueci Que Eu não posso Falar Tontíssima Na live Dos outros O Face Na minha live Fala Tontíssima Olha Eu coloquei O verde Abacate Agora Eu estou Colocando Aqui O verde Oliva Esse verde Oliva Ele é Bem Diferente Que É O Verde Oliva Da Gato Preto Enche Enche Essas Pontinhas Todas Com O verde Abacate Deixa eu Misturar Aqui É melhor Abacate Obrigada Obrigada Boa noite Ó Ó Ó Tá Tazada Mas Chequei Está Lindo Levar Biletinho Faz Mesmo Uhum Porque Tá Tazada Hum Escolhecer Um pouquinho Mais Hum Escolhecer Aqui Um pouquinho Mais Ó Vem Com O Verde Se o talo Dela É um Verde Não É um Verde Muito Escuro Um Verde Bem Claro Depois Vocês Dão Uma Olhada Lá No Google No Pinterest Procura Gerberas Tem Uma Mais Linda Que Eu Iria Demorar Bastante Pra Pintar Se Fosse Fazer Porque Tem Uns Detalhes Lindíssimos No Miolinho Delas Nossa Amei Mas Aí Iria Demorar Eu Procurei A mais Simples Pra Pintar Aqui É o Laranja Laranja E Um Pouquinho De Cerâmica Tem Aqui Vou botar Verde Agora Meus Cabelinhos Colocar Viu Como Não É Salsa Pessoal Que Assistindo Tua Live Pessoal Que Estou Assistindo Tua Live Fica Ansioso Querendo Ver Logo Pronto tempos Perfeito Para Seguito Olha É Cabalha Baixada Embaixo Sim Pode Em Algum Lugar Aqui Teve Teve Não Não Será que tá ruim? A gente perde quadros. Aqui não teve nenhum papel. Ai, que linda que ficou a virada, hein? Ela também, ela tem que ficar mais iluminada, ó. Pra que ficar bom. Melhor. Isso aqui é que vai fazer o detalhe principal. Ó. Pelo cadmo. Vamos botar no verde. Obrigada. Ó. Tô terminando, gente. Vai ter os dois tapetinhos acompanhando. Já vou mostrar. Tem um tapetinho pintado ali, já. Aqui, nossa senhora, você já está fazendo. O que é que tá falando? Tá indo? Ah, amor, é ela que tá falando? Nossa, que lindo. Tô encantada. Parabéns. Obrigada, meu amor. Tá logo. Tá certo. Tá maravilhoso. Tão muito lindo. Obrigada, senhor. Tô iluminada aqui, dando efeito nas pétalas, ó. Com pincel de ladinho e amarelo limão. Tchau, 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 tchau E aí e mais que falta é só aqui E aí E aí e essa aqui E aí Não, senão vai ficar tudo virada. Já tem duas aqui viradinhas. Deixar ela assim mesmo. Um pézinho, Zé. Uhum. Essas aqui eu vou clarear um pouquinho com amarelo cádimo, só. Eu quero que fique mais claro, mas é desse lado aqui. Obrigada, Nazaré. E é isso, aí a gente vai dando forma, colocando o laranja, colocando o amarelo, e dando forma, deixando mais bonito. Aqui nesse meio, aqui nesse talinho, eu vou colocar um pouco do verde oliva desse lado, ó. Eu coloquei ali nas outras. Um abraço. Yeah. Ok, fica pequenininho aí, né? É pequenininho Ó, gente, agora com o amarelo-limão Vou fazer um volume aqui, ó Aqui no meio, tá? Aí aqui também, ó, no meio do caulezinho Também umas pinceladinhas Só pra dar uma luzinha, ó Tá bom, aí o botão Eu já fiz um botão ali, vou mostrar pra vocês Tá? Vou mostrar agora É, esse botão aqui já tem um ali feito Eu vou mostrar pra vocês Ele não tem mistério É bem esse aqui que eu já fiz Ó Vou botar aqui no chão Pra vocês olharem Tá dando pra mostrar? Olha, gente Então, aí vai ter o outro tapetinho Que eu vou pintar Uma cor de rosa O amarelo Cadê o outro tapetinho desenhado? Cadê? Certo Não sei Tem um, o outro tapetinho Tá desenhado também Tá aqui Que eu vou pintar depois Olha, é a viradinha Aquela amarela Vai crescer E o... Tem aqui, né? Tem metade Olha, gente É a viradinha Que vai sair no tapetinho Um botão E essa Que tá lá Que aparece só as pontinhas Vai ficar show, né? E aí depois eu vou fazer Um espumaçadinho Aí na próxima live Eu mostro tudo Prontinho pra vocês Ela completinha Aí quem quiser adquirir Essa passadeira Me chama no WhatsApp Tá? Me chama no WhatsApp Pra gente combinar Sobre os preços Os desenhos também Quem quiser falar Sobre os desenhos É só me chamar no WhatsApp E é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu a pena, né? Nossa aula O desenho tá todo definidinho Ele vai bem definidinho Então vai dar pra pintar Assistindo o vídeo Com certeza Olha pra lá Pra mim Pra tua câmera Tá Tá Então é isso, gente Obrigado por vocês estarem aqui Com Acompanhando Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima live Olha a altura da mesa aqui Agora tá Aqui Bem acima da minha cintura Um pouquinho, ó No braço Então não vai dar pra cansar O Zé levantou a mesa hoje Ficou bom Um beijo É bom, né? É bom, né? É bom